Os cães farejadores da polícia militar foram certeiros ao apontar o local em que a droga estava escondida, no embergue deste carro. A ocorrência começa com a apreensão desse veículo que vocês acompanham nas imagens do Sérgio Márcio. Dentro dele, dois homens, suspeitos. Quando perceberam a presença da polícia, no meio da rodovia aceleraram ainda mais o carro. Com isso, os policiais determinaram que eles parassem, por uma abordagem padrão. Mas os homens já começaram a demonstrar nervosismo, a mudar o comportamento. E outro detalhe, dentro do veículo, um forte cheiro de drogas, indicaria maconha. Com isso, as equipes do TOR pediram ali um apoio ao BP Cães, o Batalhão de Cães, e os animais começaram a farejar. E dentro do airbergue deste veículo aqui, que vocês acompanham nas imagens, as drogas foram encontradas, além disso, um revólver. E a partir daí, a história vai ganhar um novo rumo, que termina com um confronto contra um traficante. E quando nós estávamos na BR-153, deparamos com um indivíduo dirigindo seu veículo em alta velocidade e fazendo ultrapassagens perigosas. Essa atitude suspeita, ela causou espanto para a equipe, e aí nós resolvemos proceder às abordagens. Diante dessa situação, nós resolvemos acionar o apoio do Batalhão de Cães, BP Cães, para fazer a busca nesse veículo. Eles chegaram rápido e nos apoiaram nessa ocorrência, e localizou no airbag do veículo, na parte dianteira, um esconderijo. E lá estava uma arma, um revólver calibre .38 e várias porções de droga. Antes que tudo fosse descoberto pelos policiais, a dupla ainda tentou subornar a equipe na intenção de evitar que fosse descoberta a origem da droga. Tentativa frustrada, porque a polícia militar continuou com o trabalho, até chegar a um terceiro suspeito. Nós acionamos também o serviço de inteligência. E nós fizemos várias dirigências até chegar no setor Pedro Ludovico, onde era o paiol, e tinha um indivíduo que estava guardando essa droga. A maior parte da droga estava sendo comercializada. Ao chegarmos nesse local, o indivíduo evadiu das equipes e adentrou na região de mata, próximo do Jardim Botânico. Assim que as equipes adentraram nessa região e começou a fazer as buscas, os indivíduos, esse indivíduo atirou contra a equipe e a equipe revidou a injusta e agressão e ele veio a óbito no local. O trio já tinha registros criminais. Todos eles possuíam passagem por tráfego de drogas, o que confrontou com a equipe, além do tráfego, ainda tinha passagem por um 5-7 e o artigo 121, que é o homicídio. Além do carro, 10 quilos de maconha, duas armas e outros materiais usados no preparo e pesagem das drogas foram apreendidos.